Hello my friends, aqui é o Dilson do canal, investimentos digitais, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Investidor paga 2.5 milhões em taxa de Bitcoin para mover 990 reais, é, mas por que ele pagou tudo isso de taxa, Dilson? Bom, vamos falar sobre isso, vamos falar como você não pagar e vamos dar uma olhada no mercado hoje, né, dia 11 de setembro, amanhã, vai fazer 6 anos que eu tenho um canal, tá, eu comecei 11 de setembro, desculpa, 12 de setembro de 2017, já há mais de 2.500 vídeos, beleza, amanhã vai ser um dia especial para mim. Vamos lá, roda a vinheta. Claro, se esse investidor estivesse usando uma hard wallet, né, comprada em uma revenda oficial, tipo a Crypto BR, o link está na descrição, beleza, a gente vai falar mais disso lá no final do vídeo, não teria acontecido esse problema de, né, pagar uma taxa excessiva na hora de transferir os bitcoins. Isso pode acontecer com carteiras antigas, com carteiras que são, que você consegue customizar as taxas sim, com as hard wallets e com as carteiras mais recentes, ele não deixa enviar, tem uma trava para você enviar um certo valor, dependendo da carteira. Então, eles têm as taxas pré-definida, né, baixa, alta e customizável, mas mesmo se você colocar uma taxa alta, essa taxa vai, ele não aceita o envio, fala que você está pagando muito acima do valor normal de mercado e tem um limite, né. Inclusive, tem umas carteiras que você pode até personalizar o limite máximo para você colocar, né, mas ele não aceita acima de tal limite para não ocorrer esse erro. Vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem, depois vamos olhar o mercado, como é que está. Então, o erro pode ter acontecido devido a um bug do software e não ter sido causado por um dedo gordo. Então, como eu falei, é um software customizado de uma corretora, pelo que eu estou sabendo. Olha aqui, ó, um investidor pagou acidentalmente 500 mil dólares, 2.5 milhões, referentes a quase 20 bitcoins, para um movimentar 0.074 BTC, o que dá cerca de 990 reais, né. James Lupe, que é o maximalista do bitcoin, explicou que o investidor pode ser uma conta, uma pessoa jurídica, uma exchange ou processador de pagamento, cujo software está com bug e acidentalmente, né, pagou um valor a mais. Então, eles receberam 600 mil transações e enviaram mais 60 mil transações para o mesmo endereço, ou seja, essa é a taxa mais cara para uma transação de bitcoin. Como muitas transações enviadas e muitas recebidas no mesmo endereço, provavelmente alguma corretora grande ou, né, um processador de pagamento. Já vou, né, mostrar para vocês como funciona, falar quando funcionam as taxas, olha aqui o valor que ele pagou, 510 mil dólares. Pelo visto, pelo que o pessoal falou, eles vão devolver essa taxa, tá, para a empresa, tá, vão entrar em contato. Mas imagina se eu estava conversando agora com o JR, meu sócio na Cripto BR, né, tem o pessoal que minera em casa, solo, ou compra aqueles mini minerador, né, que um hash rate é tão pequeno. Porque é o seguinte, por que a gente não consegue minerar hoje em dia com o computador? Porque você, se você fosse colocar em uma pool, o que você ganharia em um ano, tipo, você ganharia 2 dólares com seu PC utilizando 100%. Por que? O que a mineração faz? Ele só faz um cálculo que é achar um número, que é um nonce, e, né, ele fica testando para ver até esse cálculo matemático com esse nonce, qual o número que encaixaria ali. E um processador de computador, uma placa de vídeo, faz outras coisas, sendo que uma ASIC é criada justamente só para fazer esse cálculo matemático muito rápido, ele não faz nenhuma outra coisa. Então, não tem uma chance de você competir com essas grandes mineradoras. Por que que há uma chance de, mesmo você minerando solo, ou com o equipamento antigo, né, de você, né, conseguir achar uma transação nessa? Você não precisa do computador, não, mas um aparelho específico disso, né, uma versão mais simples, por que que você conseguiria? Porque não é o negócio exato, tipo, quem tem o maior poder de processamento vai achar o bloco e vai poder inserir as transações no bloco, não é isso. É tipo um sorteio, tem mais probabilidade, vou supor, você tem, você vai numa rifa, se você tem, são 100 números, se você tem 98 números, você tem 98% de chance, né, de acertar, né, óbvio, de ganhar a rifa. Mas tem duas pessoas que podem ganhar. E aí, agora, multiplica pelo hash rate, não sei quantos milhões de mineradores, você é um que tem o seu poder lá, 0.000... Então, tem essa possibilidade de você ganhar um bloco inteiro que é 6.25 bitcoins, que daria mais de 600 mil reais, né, uma coisa assim. Então, é um valor, né, tem gente que tenta achar essa sorte e aconteceu esse ano uma vez, uma ou duas vezes. Acontece de alguém com um processador, com um pequeno poder de processamento achar a taxa, né, achar o bloco e receber a taxa. Vamos dar uma olhada como que tá o mercado aqui, depois de falar disso, porque é interessante essa informação, tá? Vamos dar uma olhada, Bitcoin, 20, deixa eu customizar aqui só pra tirar o preço por hora... Aí, acabei que eu não tirei por hora. Pronto. Caiu 2% nas últimas 24 horas. Vamos lá. Tá com um bug ainda aqui, deve ter umas 30 mil criptomoedas. O market cap ainda tá de 1 trilhão, volume 31 bilhões, dominação do Bitcoin, 48%. Bitcoin, 25, 120, 155. 1.500 Ethereum, BNB 206. Ripple, 0.47. Cardano, 24. Doge, 60 e 0.06, desculpa. Solana, 17. E Tron, 0.07. Essa Tom Coin... Ah, é do Telegram. Olha, já tá em 11º. Bastante, hein? O que aconteceu? Caiu o mercado. Então, fantasma da FTX assombra o mercado com possível liquidação em 16 bilhões em criptomoedas. Além da FTX, outros dois fantasmas podem estar preocupando investidores de Bitcoin. O primeiro envolve uma grande quantia de Bitcoin confiscado, no caso dos Estados Unidos, na Security World. Então, tem esses valores para serem vendidos e despejados no mercado, 3.4 bi em diversas criptomoedas. E também, além disso, o fantasma da FTX e também, desculpa, os Estados Unidos é o maior detentor de Bitcoins da história. Por quê? Porque ele prendeu o cara que tinha o Security World, que era o mercado lá que vendia droga, vendia qualquer coisa que você quisesse, né? E aí foi acusado de diversos crimes e tá numa prisão perpétua a ele. Não vou entrar no mérito disso aqui, né? Eu já falei em alguns casos, enfim. Mas o pessoal fica apreensivo quando sai uma notícia dessas que pode despejar o mercado. E aí eles antecipam e vendem, fiquem em dólares esperando para ver se vai cair mais. Eu compro toda semana, normalmente, sem esperar grandes quedas. Óbvio, uma vez por mês eu faço um aporte. Provavelmente essa semana eu vou tirar um valor maior, porque tá em promoção. E comprar na promoção, né? Sempre é bom. E só para finalizar, CryptoBR, para você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial. Produtos no Brasil já entrega no mesmo dia, em até 24 horas, na cidade de São Paulo. Em frete grátis para qualquer produto acima de 399, ou seja, somente a Sequex W10, que é muito boa, não entra na promoção. Todas as outras, né? Você coloca a frete grátis e ganha a frete grátis para o Brasil inteiro. Beleza? E a Sequex W20, a gente tá esperando a liberação, tá? Essa semana deve liberar, né? E deve ser enviado primeiro para a lista de espera e depois volta as vendas aqui. Fora que a gente tem CryptoShield, né? CryptoBullet, case de aço, case da Trezor One, que é você ter de acrílico e case de silicone, além dos diversos cursos. O link sempre tá na descrição. Boa segunda-feira pra todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. E o resto é a gente que vai atrás de Fui. E o resto é a gente que vai lá.